A loucura, o mundo está todo louco A loucura, a loucura Ajuda-te, sozinho não posso A cada dia, a todo dia A crueldade e a manipulação A cada dia, a todo dia Uma lei nova roubando cidadão A revolução, revolução Revolução no meu coração Revolução, revolução Revolução no meu coração A vida linda digo eu A vida linda falo eu A vida linda quero ver Nossos olhos outra vez A loucura, a loucura O mundo está todo louco A loucura, a loucura Ajuda-te, sozinho não posso A cada dia, a todo dia A crueldade e a manipulação A cada dia, a todo dia Uma lei nova roubando cidadão A revolução, revolução A revolução, revolução no meu coração A revolução, revolução A revolução no teu coração A vida linda digo eu A vida linda falo eu A vida linda quero ver A vida linda quero ver A vida linda quero ver Adore ser a vossa realidade Olha o povo sabe, sabe que é bom Vendo que as vezes não possas mostrar A consciência tu vai lá levar E agora mesmo eu Agora mesmo vou Vivendo a vida assim Ou assim tão linda é E agora mesmo dou Do meu abraço infinito Saber que a vida é assim A loucura, a loucura Está todo louco A loucura, a loucura Ajuda-te, sozinho não posso A cada dia, a todo dia A crueldade e a manipulação A cada dia, a todo dia Uma lei nova roubando cidadão A revolução, revolução, revolução No meu coração A revolução, revolução, revolução No teu coração A vida linda digo eu A vida linda falo eu A vida linda quero ver A loucura, a loucura A loucura, a loucura A cada dia, a todo dia A cada dia, a todo dia Olha para dentro sim No teu coração Vivendo a vida pois A mim me dá na mão Agora tento ser Qual o melhor que sou Oh energia viva Ali vou eu Tanta maravilha dentro do nosso ser Tanta maravilha tu tens de usar a ver Tanta maravilha para o nosso coração Vivendo a vida ali se quer A revolução, revolução Revolução no meu coração Revolução, revolução Revolução no teu coração Oh yeah 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 Yeah